O Partido Socialista está a manifestar aquilo que são as suas ideias para o Governo de Portugal e não pode deixar de manifestar uma profunda preocupação por aquilo que tem sido feito aos funcionários públicos. Os funcionários públicos de Portugal têm sido massacrados por este Governo, têm sido eles que têm contribuído para pagar os erros que este Governo sucessivamente tem cometido, desde o aumento dos impostos que têm afetado seriamente a função pública, os funcionários públicos, até os cortes de rendimentos que são bastante significativos e que têm impedido que haja crescimento económico e que de alguma forma também haja criação de emprego. E, portanto, o Partido Socialista tem uma agenda diferente do que esta agenda da coligação para a frente de Portugal, tem uma agenda diferente que é uma agenda que pretende devolver um conjunto de benefícios que foram retirados injustamente aos funcionários públicos e devolver esse conjunto de benefícios de modo a que haja também uma reposição daquilo que é o poder de compra dos portugueses e o poder de compra para que possa alimentar o consumo e, por aí, aumentar o crescimento económico e garantir o aumento do emprego. Achamos que a questão do aumento do desemprego e da imigração tem que ser combatida e, para combater o aumento do desemprego e da imigração, é preciso criar condições para que os portugueses possam ficar em Portugal e ficar em Portugal significa terem mais rendimentos e pagarem menos impostos. E, portanto, esta é a proposta do Partido Socialista, é um caminho completamente diferente daquele que tem vindo a ser seguido e é a resposta àqueles que dizem que não há uma solução e que não há alternativa. Nós achamos que há solução, que há alternativa e este é o caminho, é o caminho do Partido Socialista e é o caminho adequado para crescer a economia e aumentar o emprego e, de alguma forma, repor aquilo que é justo, que é dar as condições certas aos funcionários públicos.